olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo do canal agora vou ensinar a dica de como emergir da água de forma mais rápida muitos players assim como eu reclamamos que o crane, personagem principal do game, nada de forma lenta e realmente ele nada lento e sobre a água nada um pouco a coisa mais rápido quando aperta o botão de correr e dá umas braçadas esse réu pessoal não é para usar no barco não é para matar os zumbis tanta porrada dessa não morreu porque eu estou jogando um pesadelo e minha arma só tem 81 de dano vai na cabeça o crânio o crane bate no crânio garra isso vai já não morreu o praga ruim de morrer morre de grama toma nada de morrer vai morrer afogado vai vai não já foi bora voltar para a dica vou mergulhar no ponto da da do mar aqui que é mais fundo para mostrar mas antes pessoal vou mostrar aqui minha localização porque tem um airdrop escondido bem aqui ó aquela pedra ali na frente para quem não conhece e também para quem já conhece é onde pego o projeto da arma desenvolvedor espé calibu espé calibu tá se baseia nessa pedra aqui ó onde eu estou mostrando ali essa pedra alta aqui é a minha localização tem que subir de forma correndo pegando impulso olha aqui na diagonal só se jogar na água e ir em linha reta que está aqui a caixa do airdrop agora vou emergir pessoal vocês vão ver como ele emerge de forma lenta ó bem lento pronto agora vou submergir também faz isso de forma lenta sendo que eu vou emergir de forma mais rápida vou chegar aqui no ponto mais fundo pronto agora vou emergir mais rápido ó a velocidade já estou sob a água para fazer essa dica pessoal é bem simples é só olhar para baixo tá segura o botão do do pulo eu jogo no controle do Xbox One então eu seguro o RB para quem joga um teclado é só segurar o espaço e colocar para trás para fazer o personagem andar para trás mas mantenha a visão para o chão feito isso ele submerge perdão ele emerge de forma mais rápida tá emergir é mergulhar afundar é emergir de forma mais rápida e para ir para a superfície então pessoal espero ter ajudado mais um vídeo com outra dica e vou me despedir aqui fazer mais uma vez e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí